Já faz dois meses que o Centro de Triagem para Covid-19 está em atividade na Arena Pantanal. Até agora, 35 mil pessoas foram atendidas lá. E de acordo com a direção, ainda é grande a procura de pessoas pela testagem. Por mais leves que sejam os sintomas, elas acabam vindo e buscando atendimento médico, né? Porque aqui a gente não só tria esse paciente, a gente faz o atendimento médico e faz a testagem também. Eventualmente, se essa pessoa precisa de outros cuidados ou até mesmo a internação, a gente direciona para o hospital estadual. Mas essas pessoas, elas procuram já nos primeiros sintomas. Outro fator que precisa ser levado em conta é que a Covid ainda está por aí. Apenas as internações aqui foram reduzidas. Ainda é motivo de atenção. Nós que estamos na linha de frente, nós conseguimos dimensionar isso. Como a gente está aqui todos os dias e como eu estou também no hospital todos os dias, nós conseguimos ver isso. Diminuímos, sim, a taxa de internação. Então, a taxa de internação diminuída se deve ao quê? Aos atendimentos que estão sendo feitos precocemente. Segundo a responsável pelo local, chama a atenção o número de crianças infectadas com Covid. A nível mundial se preconizava o quê? Que crianças não se contaminavam e não transmitiam. Na Santa Casa mesmo, o nosso centro de triagem infantil, já passaram aproximadamente 500 crianças. Então, isso ainda nos preocupa. Usar máscara e evitar contatos ainda são fundamentais, além do tratamento precoce. E, para isso, o centro de triagem fica aberto também aos sábados e domingos. Todos os dias, das 7 às 19 horas, vão chegar aqui e vão passar por todos os atendimentos. Legenda Adriana Zanotto